Fala galera, game pra PC na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje estamos aqui com o Need for Speed Underground 2 com o mod Last Breath mais Hagvision Redux Quem está ligado, está ligado nesses mods que eu estou usando Essa versão aqui pra quem não está ligado foi uma versão que eu estava trazendo em live nesse canal E também trouxe no meu outro canal de vídeos que aparentemente foi excluído né Eu tive que excluir aquele canal lá, fazer o que? Mas bola pra frente e não é isso que interessa hoje, o que interessa cara? Vamos dar uma customizada no Toyota Supra Tentar chunar ele porque a gente quer pegar 10 estrelas Sim cara, eu vou tentar pegar 10 estrelas com esse carro aqui E pra isso eu vou meter uma Bore É cara, a parada aqui, querendo ou não vai ser chunar porque a Bore, só a Bore já dá 2 estrelas Então no caso eu vou colocar essa aqui Mas aquela do Vic lá do Moshuantra né, se eu não me engano É essa mesmo, se eu não me engano é essa mesmo Manos, em questão de aerofólio, deixa eu ver o que dá mais estrela aqui É 2,40 é nesse nível que a gente quer Tem aerofólio aqui que fica bem da hora Pô, ele é baixo nível Eu vou acabar colocando esse aqui tá Se eu ver que eu vou perder Apesar que eu ganhei 0,50 de nível né, só com aquela Bore Então tem alguma coisa, aqui são peças, se eu não me engano peças de racha de rua Esse save já tá zerado, como a gente pode ver é 110 mil Foi o save que eu usei pra zerar E aqui no caso é 2,60 Eu vou lá na fibra de carbono, então ver quanto vai dar Ó, que vai dar mais ó Já vou botar esse aqui então, vou botar esse aqui mesmo Essa aqui não vai ficar legal E cara, esse mod aqui é sensacional Vou colocar esse aqui ó, 2,80 deu cara Eu vou até ver aqui no aerofólio, se o aerofólio der mais O aerofólio vai estar até mais cara Vou botar o aerofólio Mas o aerofólio eu não sei se tem o aerofólio que eu quero colocar nele Então se não tiver Tem sim, vou botar esse aqui então Vou botar ele fibra que esse carro combina com fibra querendo ou não Aqui na parte de retrovisor eu vou acabar colocando esse aqui Eu querendo ou não acho legal Ó, 3,60 só nessa brincadeirinha aqui hein Então aqui já tá tudo feito Farol, vamos fazer o seguinte aqui no farol Vamos deixar esse daqui mesmo, o elan Na parte de trás a gente vai deixar o último talvez não Mano, aqui no farol eu vou dar uma... Eu vou dar uma... Como é que é? Uma economizar em pontos Não vou gastar tanto não Vou acabar deixando esse reaper aqui Acho que o reaper não é tão chamativo Esse aqui não vai dar mais estrelas que o de fibra eu acho Nunca tá Vamos ver aqui na parte do... Ali ó, na parte do... Era de escape? Que eu quase esqueci o nome já Que é interessante cara O arinho eu já vou direto na Momo Porque a área da Momo sempre dá mais estrelas Cara E eu vou colocar esse aqui ó Esse Momo Quasar Momo no Quasar é sensacional velho Não tem muito o que falar não É sensacional Parte de performance eu não coloquei nada ainda O interessante dessa versão que eu tô usando aqui É esse... É essa... Essa tradução que eu tô usando Essa tradução ela é uma tradução digamos que nova Então ela traduz todas as cutscenes do jogo inclusive cara É muito massa Então tipo assim Se eu fosse fazer uma série desse jogo que quem sabe eu vá fazer nesse canal aqui Eu consigo usar essa tradução aqui de boa com as drejenas na cutscene tranquilamente também sabe É muito massa Realmente Então aqui na parte da performance Tô quase acabando já Só vou colocar o básico aqui Que é o level 3 de cada O lance aqui não é pegar top speed de carro não tá Só pra... Pra gente matar a saudade um pouco desse jogo aqui no canal Em questão de vídeos Porque vídeo nesse canal aqui Tem um tempo sem postar né Ontem mesmo eu postei o Midnight Club 3 E o feedback foi bem da hora cara Já tava esperando porque Midnight Club 3 no canal é... É o carro chefe sempre foi né Fico muito feliz cara Que a galera curtiu o vídeo E quer que eu traga a série do jogo inclusive né Quem sabe cara Tô estudando a possibilidade Ainda mais com aquele mod lá Que lançou de som de carro Então cara A possibilidade é gigantesca Dá até a vontade mesmo de fazer isso Só dar uma revisitada aqui na parte da performance Que eu acho que eu coloquei tudo já né Você ficou com o pé atrás Esse carro aqui ele é meio nerfado Em questão de performance cara Bom eu vou tentar não usar a cor que eu usei Nos carros que eu usei no Midnight Club 3 Pra isso cara Eu vou acabar colocando esse azul aqui Que eu acho muito bonito tá A parte aqui de... De aro O aro é capaz de... O aro eu vou deixar... Não o aro eu vou deixar pretinho Pra combinar com a fibra tá E... Meu essa cor aqui é linda também velho A cor aqui é linda A cor do carro dá pra deixar Maravilha Aqui a pintura do motor Tudo que dá nível A gente vai colocar no carro Ó aqui... Ah não vai dar nível Então não vou colocar Aqui também não dá nível Mas é interessante que eu deixo cromado E fica da hora é O vinil cara Vamos tentar pegar o vinil bem da hora é Esse vídeo aqui eu vou tentar não deixar muito longo Mas... Fazer o que né Vamos ver o que vai dar Mano aqui na parte do vinil Eu vou colocar esse aqui A cor dele é meio diferenciada da cor do carro Mas esse vinil aqui combina muito com o carro japonês aparentemente Aqui eu vou colocar também Mas eu vou colocar um que eu acho bem da hora Que vai combinar com o estilo do carro É esse daqui ó Japantane Eu usava bastante esse aqui nas antigas Hoje em dia não uso mais tanto Aqui eu vou deixar esse da audio ban E é isso aí cara 4.96 É o que a gente conseguiu nesse carro até o momento Vamos ver se a gente consegue mais agora nessa parte aqui Eu vou acabar colocando esse Sport aqui A parte eu acho da hora Apesar que tem outro aí que eu também acho bem da hora Mas no entanto eu vou colocar esse aqui Vamos botar o puçante Que é o que mais dá nível Aqui nós conseguimos Conseguiremos mudar tudo aqui nessa parte Porque quando tu bota performance level 3 de motor e seu e turbo Tu libera essa parte Essa parte que Esperando não dar mais estrelas também Meu ano porta mala ainda não tem como colocar Aí se o filme a gente vai colocar aquela escuro perolado preto No caso é essa daqui E o Xenon 8.000k né Poderia colocar o de cor Mas eu não sou muito fã cara Prefiro o Xenon mesmo Aquele padrão Estiloso Aqui também tem a estrela Então vamos colocar Aqui dá colocar o que mais dá nível né cara Que é o 6.48 É o máximo que dá então Vamos colocar esse aqui A magenta e azul Já tá show de bola Traulho que já vai pra 7 Cara eu tô com medo que não pegue 10 estrelas Fazer um esqueminha aqui ó Clarion do lado aqui ó De boa Aqui no meio eu vou colocar Uns módulos da JL Que eu acho massa Curto assim esse sinal Aqui ó JL né pô O bagulho direito Aqui a gente botar uns grandão aqui da Por causa da Eita porra É esse aqui né Clarion É porra Tô confundindo a parada Aí ó Ficou um estilo era diferenciado Vamos ver quanto vai dar agora 8.48 Vai ficar interessante Eu acho que pega hein Eu acho que eu vou botar um aqua velho Ó o aqua ficou da hora hein Não vai dar pra ver muito mais Dane-se né Cara pior que vai faltar estrela ainda velho Aqui já vai dar um pouquinho mais Nossa velho Ainda vai faltar algumas coisinhas Eu vou ser obrigado a botar aquela entrada de ar feia no carro velho Eu não tô acreditando Aquela entrada de ar e talvez mais alguma coisinha a mais né Vamos ver como vai dar aqui 9.48 Cara ainda vai faltar hein Já vai faltar pra 10 estrelas Caramba velho Sacanagem Deixa eu ver o que vai dar aqui Vai dar 9.88 Cara Eu vou precisar mexer no farol traseiro Com certeza No farol traseiro eu botei um farol mais ou menos Olha ali cara Falei Nada nada Vou colocar esse ali então Pelo menos era o farol que faltava né Esse aqui também é da hora Mas eu vou colocar o último O último é legal também Apesar que não é o que eu curto Mas conseguimos chunar esse carro 10 estrelas Eu acredito que ficou bem interessante ele tá A pegada dele ficou da hora Esse aerofólio aqui é muito show É um aerofólio que não tem no mostro Ele devia ter Mas no geral eu curti a estileira do carro O carro tá apresentável E vamos testar ele o interessante desse carro Que ele tá com som de carros Aquele mod bem interessante Eu quero ver se eu faço pelo menos uma corrida de cada Não todas tá Eu vou tentar fazer um circuito sprint arrancada Essa é a ideia Eu quero pegar também um circuito gigantesco Vou pegar um que tenha umas voltinhas Os mais pequenos são de 1km Eu quero pegar um mais ou menos Pegar um de 2 mais ou menos né Esse de 5 já não De 5 ou 7 eu faço uma volta Se fosse fazer Vou pegar esse aqui ó 3 pontos Esse aqui mesmo Vou botar umas duas voltinhas Nesse aqui Direção da pista frente Eliminação por volta não Duas voltinhas Tráfego mínimo Que daí ajuda os NPCs Dá pra botar 5 players Eu não sei se vai bugar Eu espero que não E vamos deixar o alcançar ligado Mas eu espero Eu acho que vai bugar sim cara Vai bugar e daí vai ficar zoado Tá difícil alcançar sim E é isso aí Partiu testar esse carro então Bora que bora E manos O vídeo de ontem foi interessante demais A volta do canal Eu fiquei lisonjeado Com a presença de todo mundo E eu espero que a galera Fortaleça cada vez mais o canal Caramba Tem uma lagada hein Eita porra Você não tá tankando Mano Da hora né Da hora O rompo do Supra Tá melhor Que o do Skyler Até aqui Fiquei sabendo Lá naquele mod Lá do Midnight Club 3 Que o cara não consegue Mexer tanto Pela limitação De ser um jogo de Play 2 E realmente né cara O jogo não é de PC O cara fez o que pôde Mas eu acredito Que a tecnologia evoluindo mais Vai ficar melhor ainda Acho cara Mas chegar nesse nível Da Andergrat 2 É difícil hein Bem provável cara E o Supra E o Supra Nesse jogo É manco hein Então nesse jogo Aqui é manco Mas Cara Falar em Andergrat 2 O efeito sonoro dele É maravilhoso Cara O efeito sonoro Desse game É sensacional mesmo Acho lindo cara No padrão Assim o ronco dos carros Só fica legal Assim o motor no talo De alguns carros O Supra Fica bom Só com o motor padrão Skylane também O Civicão Cara O Civicão Fica feio Com o som no talo Lá no normal Fazer demais Quando a Andergrat 2 Eu só jogo Na manual Viu Como não Mano Esse mod gráfico Aqui é bonito A junção Nos dois Dá um trabalho Diferenciado Ao game Um complemento O outro Literalmente Aí eu vou lá Bato no final Perca a corrida Tá bom demais Tá bom pra minha cara Beleza O Prom Conseguiu passar No primeiro teste Do circuitão Espinitizinho Cara Vamos tentar Pegar um lado final Mesmo Esse aqui Esse aqui é da hora demais Esse aqui é 9km Mas dá nada É show Vamos deixar difícil Três oponentes Direção da pista Frente Mínimo Esse aqui eu vou deixar Reverso Vamos começar De cima pra baixo Se eu não estiver enganado Se eu não me engano Eu começo de cima Pra baixo Vai descer no morro Se eu não me engano Eu começo de baixo Pra cima Vamos deixar assim mesmo E bora que bora Né cara Já falei Começa de cima Pra baixo Tomei uma água Aqui Ele deu um cork No load Lava um pouco A garganta Né cara O cara fala demais O legal No last brief É que ele deixou O HUD do mapa Em alta definição Digamos Tá muito bonito E o High Vision Redux Ele dá um Grau a mais No céu Sabe Você vai ficar diferenciado Umas nuvens em alta definição Digamos Mas assim cara O Suprão no talo Ele até que Ele até que dá graça Sabe Não é a melhor coisa possível Mas ele Ele tanca No talo ele tanca O problema dele É quando tu pega ele Naquela parte do jogo Parece que O Supra lança Na hora errada Do jogo Porque ali Ele tá meio manco E Sofa Pra ganhar Dos caras Finalmente Até o detalhe Do Neon Dá uma alterada Com esse mod Se eu não me engano Aí é a diferença Tu pega o Midnight Club 3 Que é tenso Vem pro Underground 2 Que é muito mais calmo Na jogabilidade E tal Aí é muito mais frenético Ali vai ter um retão Foda Chuvinha Pra dar aquela molhada No carro Verra bonita Hein cara Isso É Ui Essa pista aqui No sentido invertido Dela Tem um retão Da hora Essa parte aqui Essa aqui É a melhor É jogar reverso O jogo Deixa ela no sentido Ao contrário Porque daí Fica mais difícil No final Esse jeito Que ela tá Ela fica mais fácil Naquela parte Ali da reta Que distancia Bem dos caras Não tem muito erro Dei né Mas essa grade Também é sacanagem Caramba Essa antiga Nós jogava online Nessa pichinha Que era da hora Até Tá beleza Mais uma concluída Agora Vamos para O drag Tá Dragzão da massa Vamos pegar um lado final Lá Ó Maior aqui ó Vou pegar esse aqui Esse aqui é o mais desafiador Vamos deixar reverso Vamos deixar reverso também Deixar no Difícil E é isso aí Bora que Bora que Não tem como deixar Manual Automático Dragzão Não tem Essa Os bravos Aqui Velho Ó Não Cara Já comemos caramba Caramba Tá Tá embrasado Tá embrasado mesmo O problema é isso Cara Final Desicar É muito limitado Também né Tava colando ponteira Mas caramba Levei boiada Velho Na arrancada O carro foi bem demais Cara Quase 15 segundos De diferença Os aniversários Não E estres E 106 E estres Antes de focos São carros bons Eram para ser melhor Na verdade Na verdade Era para botar Uns carros Mais Mais skyline Esses carros Assim Para drag E dar mais gosto Mas mano O vídeo de hoje era isso Espero que vocês Tenham gostado Para o nosso Suprão Nível 10 estrelas Vou ficando por aqui Beleza Falou E até mais